A Vali atua no ramo de micropeças de zamak com foco em peças técnicas, além de oferecer serviços de usinagem, acabamento e a ferramentaria própria especializada. Acesse o nosso site e conheça nossos produtos e serviços. metalurgicavali.com.br O seu produto precisa falar com o cliente. E a Novais Etiquetas está preparada para te ajudar com isso. Rótulos adesivos com uma infinidade de produtos e a qualidade ímpar que só a Novais traz para você. Acesse nosso site, novaisetiquetas.com.br Lash Lifting, extensão de cílios e design de sobrancelhas. Na Lívia Lashes você encontra os melhores serviços para ficar ainda mais linda. Mas se o que você quer é entrar no mercado da beleza, nossos cursos vão te ajudar. Entre em contato. Máquinas para fabricação e aplicação de texturas com alto desempenho. A Equinox desenvolve e produz esses materiais com foco no processo completo. Abastecimento, mistura e envase em um produto prático e com ótimo custo-benefício. Acesse nosso site. Cabo elétrico com qualidade e segurança é da cota. Há mais de 50 anos no mercado conduzindo energia e sinais elétricos nas mais diversas aplicações. Todas as etapas são submetidas a rigorosos testes. Desde a seleção de matérias-primas até a confecção do produto. Da cota cabos elétricos, conduzindo segurança por onde passa. Mundo Empresarial, oferecimento de Mundo Empresarial, oferecimento de Estúdio Cris Servianinas. Realçando a beleza e o olhar feminino com naturalidade. Localizado na Rua 9 de Julho, número 51, sala 3, no centro de Boituva. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Mundo Empresarial. E aí, preparados para conhecer mais ainda o mercado empreendedor? Sim? Então, vem comigo, porque aqui é o local certo para isso. Vamos ver o que temos nos destaques do dia. Hoje no programa Mundo Empresarial, você vai conhecer o Estúdio Cris Servianinas. Especializado em micropigmentação e extensão de cílios. Toda a operação condominial, tudo o que acontece no condomínio, todos os moradores têm acesso. Então, isso traz uma transparência. O programa Mundo Empresarial está no ar. Fomos até Piracicaba para conhecer o trabalho que vem realizando o Grupo Correia Barros, no ramo da contabilidade. Acompanhe comigo essa matéria. Uma parceria que deu certo. Miria e Anderson estão à frente do Grupo Correia Barros, localizado em Piracicaba e que atende a toda a região. Em 2010, iniciei nos serviços de auditoria. Trabalhei muitos anos. Por ele ser contador também, decidimos unir nossa profissão e fundamos o escritório. Contabilidade gerencial. Esse é o foco da empresa que atende a todos os ramos e tem especialidade na área de construção civil e indústrias. Oferecendo, inclusive, relatórios em inglês e espanhol, caso necessário. Além disso, eles prestam assessoria a outros escritórios de contabilidade, se tornando, assim, um complemento aos colegas de profissão e não concorrentes. Hoje, a gente trabalha com todos os tipos de segmentos, desde a área da saúde, que são clínicas, odontológicas e hospitais. Atendemos também indústrias, prestadores de serviços e também atendemos na área gerencial, que é o nosso foco. E mais, a Correia Barros oferece aos condôminos um sistema onde, através de um aplicativo no smartphone ou tablet, é possível ter acesso a toda a prestação de contas e até mesmo fazer reservas ou fazer a liberação de um visitante. Toda a operação condominal, os moradores têm acesso, então isso traz uma transparência na gestão. O grupo Correia Barros conta com serviços e diferenciais que dão suporte completo aos seus clientes. Todas as frentes, contando com profissionais especializados. Nossos clientes da contabilidade oferecemos a consultoria financeira para esses clientes. Outro nicho de atendimento é o da perícia e auditoria. O grupo Correia Barros conta com profissionais capacitados a realizar essas avaliações. A gente tem vários anos de experiência no ramo de construção civil. E atuamos desde a contabilidade orçamentária, que é o foco da construção civil, e até a regularização das obras. A empresa busca cada vez mais oferecer transparência aos seus clientes, utilizando a tecnologia a seu favor, oferecendo saúde financeira com uma gestão a 360 graus. Ele não precisa buscar profissionais fora. Nós temos grandes parceiros hoje no mercado, que complementam o nosso trabalho, fazendo com que facilite o processo, nossos clientes estejam satisfeitos com o nosso trabalho. Deixar o rosto com um visual mais elegante sem perder a naturalidade. Essa é a especialidade da empresa que vamos conhecer agora. Criado para reunir em um só lugar diversos serviços para o embelezamento do olhar. Foi assim que a ex-bancária Cristina Servianinas idealizou o estúdio Cris Servianinas, especializado em micropigmentação de sobrancelha e extensão de cílios, localizado em Boituva, interior de São Paulo. Tive meu primeiro filho, aí tive meu segundo filho e uma amiga minha, né, montou um espaço e eu decidi estar fazendo o curso e entrei nessa área, me encantei. Em 2015 eu me especializei também em sobrancelhas e estou até hoje. Aqui no espaço Cris Servianinas, todos os procedimentos realizados nas sobrancelhas são feitos de forma personalizada. Através da técnica de visagismo, a profissional estuda a simetria e o formato ideal para cada rosto. O resultado natural faz sucesso com a clientela. O estúdio chega a atender por mês mais de 200 clientes. Eu atendo o público feminino e masculino. Tem vários homens também que querem também levantar autoestima, ficar com a sobrancelha bonita, né, dar um up no olhar. Só que, obviamente, não é igual uma sobrancelha feminina. Faço a medição, tudo igualzinho. Só que, óbvio, é para ficar harmonizado, assim, com o olhar masculino, né. O estúdio Cris Servianinas oferece design de sobrancelha, sobrancelha, aplicação de rena, extensão de cílios e a micropigmentação fio a fio. Procedimento carro-chefe do estúdio, que possibilita uma transformação imediata do olhar. Para a Cris, uma das melhores sensações é ver a emoção e o sorriso no rosto de cada cliente, após ver o resultado final de seu trabalho. Eu faço design de sobrancelhas, rena, micropigmentação, extensão de cílios, up lamination, que é uma nova linha que tem agora sobre cílios, né, que, na realidade, é um tratamento para os cílios, além de alongá-los. Na parede do estúdio, a micropigmentadora estampa vários certificados. E ela não quer parar por aí. O plano da empresária é se dedicar ainda mais e se especializar em outras técnicas dentro da área de embelezamento do olhar para oferecer o que há de mais moderno no mercado. É uma área muito ampla, né, sempre tem novidades, né, e a gente tem que ter sempre as técnicas mais recentes para estar sempre atualizada, em busca de novidades para os clientes, né. Às vezes chama a pessoa até bem para baixo, bem chateada, e muda, muda, assim, totalmente, porque transforma o olhar, né, da pessoa. Então, olha, para mim não tem preço que pague. Criado para trazer mais conforto e confiança para o paciente, a Care4U atua com especialidades como ortopedia e neurocirurgia e se preocupa sempre em oferecer o melhor atendimento e especialistas altamente capacitados. Vamos conhecer! Cuidado, atenção e respeito. Essas palavras são chaves aqui nessa clínica que tem como maior prioridade o seu paciente. Tínhamos pessoas que tinham um espaço como esse e achamos legal aproveitar, né, e a partir daí nós começamos a sonhar e pensar o que um paciente espera de um local como esse, e o que as pessoas querem sentir quando chegam no consultório. A idealização do projeto foi pensada em oferecer ao paciente um atendimento mais humanizado, com profissionais de qualidade em uma região não muito explorada pela área da saúde. Essa estratégia trouxe para Osasco a Care4U. Quando você lida com pessoas que têm uma dificuldade, né, muita dor, ou uma doença muito grave, elas já têm muito para se preocupar. Então a ideia é que quando elas entram no consultório, elas se sintam mais seguras, prontas para receber um atendimento e confiar naquele profissional, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje. A frase Care4U vem do inglês e quer dizer em português cuidar de você. E para que isso se cumpra, de fato, a equipe de atendimento formada conta com doutores renomados no mercado, especialistas em ortopedia e neurocirurgia. Nós também tratamos de doenças que acometem a coluna vertebral. Desde doenças degenerativas, como hernias de disco, listese vertebral, que é o escorregamento entre as vértebras, até doenças como tumores, e tumores que se originam até mesmo da medula e do tecido nervoso que se encontra localizado na coluna vertebral. O consultório também foi pensado de forma estratégica, para que o paciente se sinta em um ambiente acolhedor, enquanto busca pelo tratamento mais adequado. Por isso, o espaço é claro, confortável e proporciona a sensação de bem-estar. A idealização foi em conjunto com esses profissionais. Impossível você idealizar um espaço desse sem a ajuda e o cuidado deles, para pensar em cada detalhe, a visão deles, a área, a vida deles. E não para por aí. A intenção é sempre melhorar, ampliar e proporcionar mais comodidade aos pacientes. Ideias para isso é o que não falta. E os próximos passos já estão bem direcionados. Nossa intenção é minimizar esse tempo, encurtar o tempo da pessoa de receber o primeiro atendimento. Entrar no consultório com dor e sair sem dor. Isso seria uma das coisas que a gente gostaria de alcançar. Pensamos, sim, em ampliar nessa questão de consultório para a clínica, sem dúvida nenhuma. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. O Condomínio Conectado da GSC Segurança Eletrônica é uma solução eletrônica integrada, criada para simplificar e trazer mais conforto aos usuários. Está planejando sua festa de casamento, 15 anos ou formatura? O grupo Pupurri tem tudo o que você precisa em um só lugar. São três opções de espaços de diferentes estilos. Equipe de decoração, serviço de cerimonial e um buffet com cardápios deliciosos. Tudo para que você tenha a certeza de um evento memorável. Entre no site pupurri.com.br e conheça o nosso trabalho. Pupurri, transformando sonhos em momentos inesquecíveis. Descarte o óleo utilizado na sua empresa com quem sabe o que faz. A Evoluc é especializada em coletar óleo lubrificante usado e possui equipe e equipamentos de ponta, atendendo todas as exigências da lei e normas ambientais. Agende uma coleta. Evoluc lubrificantes. Seu óleo nas mãos certas. Diversas especialidades em um só lugar. Na Clínica Birigó, você cuida da beleza e da saúde com a comodidade de ter diferentes especialistas no mesmo espaço. Contamos também com a Clínica da Coluna. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Santos Pinto, número 43, em Serra Negra. Entrega rápida, eficiente e o melhor de baixo custo. A LL Express está há anos no mercado realizando em Americana e região o transporte seguro do que você precisar. Peça já o seu orçamento. LL Express. Trânsito livre para os seus negócios. Você sabia que é possível monitorar a função e integridade de estruturas nervosas durante um procedimento cirúrgico? A Task Medical, empresa 100% brasileira, desenvolve e produz acessórios que reduzem riscos de danos ou sequelas em uma cirurgia. Entre em contato e conheça nossos produtos. Tecelagem Pan-Americana. Tecidos e serviços de alta qualidade. Atuamos com as linhas fashion, decoração, executiva e saúde, composições e larguras diversas. Além de tecnologia diferenciada e cores exclusivas. Acesse nosso site, tecelagempanamericana.com.br. Hum, pizza quentinha feita na hora. A Osteria Crocanteza leva você até o sul da Itália através do paladar. Venha se deliciar com o sabor da verdadeira pizza napolitana. Osteria Crocanteza. Estamos na rua Paulo Setúbal, 191, recanto do sol em Serquilho. Automatize e otimize as etapas de produção da sua indústria. A Lozung Brasil é especialista em máquinas, sistemas de equipamentos que reduzem tempo e custo com máxima qualidade. Eficiência e segurança para a sua empresa. Acesse lozung.ind.br. Sempre em busca de boas histórias, a nossa equipe consegue passar através das reportagens muita inspiração para novos empreendedores. Você acompanha comigo agora mais uma matéria com muita inspiração. Hospedar-se na pousada Pouso do Rochedo é, com certeza, a escolha perfeita para quem quer fugir do corre-corre da cidade. Tudo começou com os avós do Guilherme, que ao conhecerem São Francisco Xavier, foram conquistados pelo charme e tranquilidade no pequeno distrito de São José dos Campos. Aqui é um sítio que foi comprado para a família, para o uso da família mesmo. E foi feito um trabalho de reflorestamento, e foi abrindo para visitação das trilhas, das cachoeiras. Aí o pessoal foi pedindo para estar acampando na propriedade, foi pedindo acomodações melhores. E assim a gente foi desenvolvendo o trabalho de hotelaria também. Foi fazendo as suítes, os apartamentos que a gente tem, os chalezinhos para casar. Guilherme e a esposa administram a pousada há pouco mais de cinco anos. É deles a responsabilidade de deixar tudo organizado, com o mesmo carinho e empenho dos avós. E hoje se tornou uma pousada bem conhecida, bastante conhecida. Tem o pessoal que tem hoje acesso a conhecer uma cachoeira, que de repente não tem nem acesso mais. Ela está conhecendo uma cachoeira limpa, que está difícil. As trilhas a gente que mantém, elas são todas limpas, bem sinalizadas, com plaquinha. A gente fornece um mapa de acesso. Com o tempo, a pousada foi se adequando de acordo com as necessidades de seus clientes. Hoje conta com a sala de jogos e com o restaurante, com todas essas delícias. As acomodações também são diversas. Ao todo são 19, que vão desde alojamento para grupos, a pequenas casas para quem quer trazer a família ou quer um pouco mais de privacidade. Tem suíte para casal, que são os apartamentos. Temos os chalézinhos também, que tem sala com lareira, que ficam aqui em cima. E temos casas para a família, que acomoda até seis pessoas. Tem cozinha, todos os utensílios, acomoda bem uma família. E temos um alojamento também, para grupos escolares, religiosos, ou famílias grandes mesmo, que às vezes vêm nos feriados prolongados, assim, passear aqui. Além de contar com acomodações que se adequam a perfis diferentes de hospedagem, a Pouso do Rochedo conta também com duas piscinas de águas naturais. Por estar em uma área de preservação ambiental, a pousada conseguiu, ao longo do tempo, recuperar-se naturalmente uma grande área antes degradada, fruto do trabalho iniciado pelos avós do Guilherme. Eles tiveram a ideia, na verdade, na época, né, de deixar a própria natureza aí se desenvolvendo. E se recuperando, né, porque era uma área desmatada. E assim, com esse passar do tempo, as minas d'água também foram se recuperando. E as árvores foram crescendo por meio de animais que foram distribuindo sementinhas e tal. E a natureza foi generosa. São mais de 30 minas d'água, que juntas alimentam as oito cachoeiras existentes na propriedade. Uma delas é essa lindeza, a Cachoeira de Santa Bárbara, com mais de 80 metros de altura. E hoje a gente dá a possibilidade das pessoas estarem conhecendo uma cachoeira limpa, tomando um banho de cachoeira, que hoje está bem complicado, né? Quase não acha por aí mais uma água potável para estar tomando direto na fonte. É orgulho mesmo, né? Orgulho que a gente tem aí de estar podendo proporcionar isso aí para muita gente. A GSC é uma empresa especializada em segurança eletrônica e integração de sistema com uma vasta experiência. Conheça mais sobre essa empresa agora. Líder no segmento de segurança, a GSC Segurança Eletrônica, é uma das empresas responsáveis por trazer inovação tecnológica ao mercado brasileiro. Com 20 anos de história, a empresa é referência no desenvolvimento de soluções completas e personalizadas em segurança eletrônica. A GSC nasceu para oferecer serviços personalizados para tranquilizar e dar bem-estar aos seus clientes, com soluções tais como alarme de intrusão monitorado com central de monitoramento 24 horas própria, vigilância eletrônica com equipamentos que vai de câmeras analógicas HD até câmera com reconhecimento facial e gravação e monitoramento de imagem à distância, tanto na nuvem quanto na própria GSC. A segurança já começa dentro da própria empresa, que disponibiliza uma central de monitoramento com padrões de segurança internacionais, blindada e gerenciada por uma equipe especializada 24 horas por dia. Outro diferencial é o departamento de engenharia, que desenvolve soluções eficazes para cada situação, com elaboração de projetos de segurança aplicáveis em residências, condomínios, estabelecimentos comerciais, indústrias, entre outros setores. Os diferenciais da GSC oferecem soluções personalizadas, soluções integradas, equipe de técnica própria, especializada e central própria. O uso da tecnologia na segurança eletrônica vem ganhando cada vez mais força e se tornando indispensável na rotina das pessoas. O condomínio conectado da GSC Segurança Eletrônica é uma solução eletrônica integrada, criada para simplificar e trazer mais conforto aos usuários. Priorizar a segurança, gerar independência aos profissionais e diminuir custos são alguns dos objetivos da tecnologia. A solução de condomínio conectado é uma solução que venha para ficar, porque esse é o futuro de prédios que cada um possa fazer o que deve ser feito sem nenhuma intermediação. Reconhecida nacionalmente e internacionalmente, a GSC Segurança Eletrônica já foi premiada diversas vezes. Pela qualidade do atendimento e serviços prestados. Além de trazer tecnologias avançadas do cenário mundial e trabalhar com responsabilidade ambiental e social, a GSC tem como objetivo trazer soluções para prevenir e aumentar o nível de segurança dos nossos clientes. O Mundo Empresarial esteve em uma empresa que trata todos os seus clientes como verdadeiros parceiros. A imobiliária digital ABC Apartamentos nasceu da parceria dos sócios Bruna Pinheiro e Caio Santana. Após anos trabalhando como corretores, decidiram juntar seus ideais e oferecer um serviço diferenciado para o mercado imobiliário, com soluções completas e atendimento personalizado. A ABC Apartamentos é uma imobiliária digital. A nossa história, ela começa de querer fazer algo diferente para o nosso cliente, tanto na parte de intermediação, quanto na parte de documentação, financiamento e até a parte de arquitetura. Localizada em Santo André, no ABC Paulista, a ABC Apartamentos possui uma equipe de consultores com grande experiência, que trabalha de forma personalizada em cima do conceito compra saudável. Nós buscamos adaptar e escolher o melhor imóvel para cada cliente, baseado no seu estilo de vida, na sua busca financeira, qual o ticket de imóvel que ele está procurando e em outros quesitos de localização, o que o cliente está buscando. Dessa maneira, a gente consegue personalizar da melhor maneira possível cada imóvel para cada cliente. Então, o nosso serviço a gente presta de ponta a ponta. A imobiliária acompanha e fornece suporte desde o início até o final do processo de compra e alia a alta tecnologia em seu atendimento, através de realidade virtual. Um dos grandes diferenciais da empresa é o pós-venda, que tem parceria com decoradores e arquitetos. Esse cliente comprou com a gente, ele fez a parte do financiamento e ele quer também algum serviço que agilize para ele essa mudança. Agilize para ele já, ele já... Primeira vez que ele entrar no imóvel dele, ele já vai estar já com o imóvel decorado. Então, nós temos as arquitetas e as decoradoras também para prestar esse serviço. A ABC Apartamentos é a única imobiliária na região do ABC Paulista que trabalha com uma grande gama de construtoras e incorporadoras, o que possibilita que a equipe de consultores ofereça uma opção mais assertiva, de acordo com o que realmente o cliente procura e precisa. Então, a gente sempre busca também um diferencial, que é fazer os tours 360 para o cliente, também as plantas 3D, que a gente tem que aliar a tecnologia no dia a dia do cliente, porque hoje em dia é tudo muito corrido. Então, a gente traz para esse cliente a melhor experiência possível, tanto no processo de compra, como também de se ver dentro daquele projeto. Quanta história boa, né, gente? É bonito conhecer e saber como essas pessoas batalharam para conseguir ter o próprio negócio e como continuam trabalhando para fazer isso crescer cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E olha, você conhece algum desses empresários que passaram por aqui? Se sim, dá uma ligada para ele, fala que você viu ele aqui no programa. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com isso. Além disso, essas matérias ficarão no nosso YouTube. Então, aproveita para ajudar o amigo e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Grupo Pronave. O grupo Pronave é sinônimo de competência e inovação tecnológica. Acesse pronave.com.br e conheça nosso trabalho. Locação e manutenção de geradores. A Superinfra atende a todo o Brasil com uma estrutura de assistência técnica diferenciada. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acesse o nosso site superinfra.com.br e saiba mais sobre nossos serviços e produtos. A WeVisit, especialista em realidade virtual, desenvolve tour virtual 3D, vídeo e fotografia 360 graus para a apresentação de imóveis, hotéis, lojas, restaurantes, entre outras possibilidades. São soluções de marketing utilizando as mais inovadoras tecnologias em realidade virtual. Quer dar destaque e visibilidade para o seu negócio? Nós fazemos o seu projeto se tornar realidade. WeVisit, soluções interativas de mídia e visitas virtuais. Com mais de 40 anos, a CERT realiza projetos hidráulicos e fabrica cilindros hidráulicos e unidades de força para os mais diversos setores. A empresa também distribui e é assistência técnica autorizada da marca Eton. CERT, garantindo os melhores produtos e serviços. Belmonte Tístio, fabricante nacional de tecidos planos para os segmentos de decoração e vestuário. Inovação e qualidade que fazem a diferença no produto da sua confecção ou distribuidora. Produtos personalizados e exclusivos para atender a sua demanda. Coleções especiais, feitas com a melhor matéria-prima, pela marca que já é referência no mercado têxtil. Acesse o site e conheça. Belmonte Tístio. Inovação e qualidade.